Música Saudações, irmãos e irmãs do canal Vereda da Fé. É uma alegria nos reunirmos hoje para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Fiquem conosco e estejam preparados para receber as bênçãos do alto. Amém. São Filipe e São Tiago, apóstolos e mártires, vós que com dedicação e humildade servistes ao Senhor e à sua igreja. São Filipe, padroeiro dos padeiros e confeiteiros, iluminai-nos com vossa fé prática na multiplicação dos dons da terra. São Tiago, protetor dos farmacêuticos, ensinai-nos a curar com a sabedoria do Evangelho. Celebramos vossa entrega e exemplo, vossa coragem diante das adversidades e o fervor pela verdade que nos legastes. Como pilares da igreja primitiva e testemunhas da ressurreição, vossa vida nos inspira a permanecer firmes no amor e na verdade de nossa fé. Amém. Hoje, 3 de maio, celebramos São Filipe e São Tiago, apóstolos e mártires da fé cristã. São Filipe, nascido em Betsaida, é lembrado por sua resposta pronta ao chamado de Cristo e por sua pregação fervorosa na Ásia Menor, onde foi martirizado. São Tiago, o Justo, Bispo de Jerusalém, destacou-se pela sua liderança sábia e pacífica, defendendo a inclusão dos gêntios na igreja. Ambos são exemplos de dedicação e coragem, promovendo a verdadeira compreensão de Cristo e a importância da fé. São venerados por sua firmeza e testemunho até o martírio, verdadeiros pilares da igreja primitiva. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Amém. Sexta-feira, dia 3 de maio, dia de São Filipe e São Tiago, oremos. Ó gloriosos apóstolos São Filipe e São Tiago, que seguistes Cristo com fé inabalável e amor ardente, guia-nos no caminho da verdade. Protegei-nos com vossa intercessão, fortalecei nossa esperança e aumentei nossa caridade. Amém. Com fé e esperança, unamos nossos espíritos ao Espírito de Jesus, que revelou o rosto do Pai Celestial. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e a procurar o perdão dos pecados e a redenção do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que condensa o Evangelho e é o modelo de toda prece cristã. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó São Filipe e São Tiago, apóstolos e mártires, vós que seguistes o Mestre com fé e o amor inabaláveis, fostes coluna da Igreja nascente. Como testemunhas da divindade de Cristo e exemplo de santidade, enfrentastes a vida com a força da verdade, guiando a comunidade cristã com sabedoria divina. Na adversidade, viveste a fé com coragem, deixando um legado de dedicação e zelo apostólico. Intercedei por nós junto ao Pai, orientai-nos a viver com dignidade e agir com justiça. inspira-nos a buscar a santidade na verdade e no amor, na unidade da fé e na integridade da doutrina. Amém. Apresente seu pedido a São Filipe e São Tiago. Ficamos imensamente felizes por sua presença. Neste vídeo. Caso tenha se identificado com nossa mensagem, não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e ativar as notificações. Que a Graça Divina acompanhe você, iluminando o seu caminho e trazendo bênçãos a cada dia. Aceite nossa estima e agradecimento. Amém.